E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4 e hoje eu trago pra você a configuração desse Porsche Cayman 2015. Esse aqui foi o melhor carro que eu fiz para correr na neve, tá? Eu tava em busca de uma configuração de tonagem boa para correr na neve. Vi o pessoal correndo muito com esse carro, principalmente com esse kit da Rocket Bunny que ficou bem legal. Eu aproveitei e coloquei esse design aqui que combinou bastante com esse carro. Eu até tinha feito outras versões desse carro, principalmente sem o kit da Rocket Bunny. Ele fica um pouco mais leve, tem como colocar mais peças. Só que como eu vi o pessoal só correndo com essa versão da Rocket Bunny, principalmente em corridas full inverno, tá? Aquela pista onde ela tá forrada de inverno, aí você tem que pegar um carro que tem uma aderência muito, muito boa. Então eu só vi o pessoal correndo com esse kit da Rocket Bunny, não via correndo sem o kit. Então eu resolvi colocar, fica um pouquinho mais pesado, mas não deixa de ser um carro super leve e sem contar a aderência dele. Então eu recomendo mais você correr com esse carro quando a condição do circuito é full neve, como nessa pista aqui que a gente vai começar uma corrida de velocidade com condições de pista inverno, tá? Essa primeira parte aqui da pista, ela não tem aquele acúmulo de neve. Mas assim, a gente fez essa configuração de tonagem aqui toda na live que eu fiz ontem na Mixer, tá? Pra quem não sabe, eu estou fazendo lives na Mixer. A gente fez a parte de alinhamento, né? Pra ver a questão da temperatura dos pneus. Depois a gente colocou o carro pra ver a questão da aceleração, velocidade final, quanto que ele chega, né? Na máxima de velocidade, 320. Mas assim, é um carro que a gente vai aproveitar na neve, é um carro que a gente precisa de aderência. Eu fiz uma comparação da arrancada desse carro aqui, ele consegue ir até a terceira marcha ali e acompanhar um Ford GT, tá? Não tem a final dele, mas a questão de arrancada de um Ford GT já é um carro muito bom. E se você observar aqui nessa parte de neve, o carro tem uma aderência muito boa. Depois que você for andar com esse carro, você vai perceber que parece que você está andando no asfalto, ou então você está andando... Vamos comparar com a Primavera, pista molhada, tá? Condição do carro muito, muito boa, condição muito, muito boa. Dá até pra comparar, talvez, ele possa ser um carro que briga, assim, de igual com o TVR, o que é da DLC, que é um carro muito bom na neve, só que tem muito mais aceleração. Só que eu percebi que a aderência desse carro aqui é... De todos os carros que eu tenho com pneu de rali, pelo menos esse aqui, pra neve, essa condição aqui, o full neve, você está vendo, o carro não joga a traseira, cara. É um carro S1. E eu estou acelerando tudo aqui, normal, pra testar o carro mesmo, ele tem uma aderência, assim, incrível. Lembrando, a gente fez essa configuração na Mixer, tá? Eu estou com a meta para virar parceiro da Mixer. Se você puder me ajudar me seguindo lá, seria ótimo, porque quando eu atingir a meta e virar parceiro da Mixer, vai ser uma plataforma mais leve para todo mundo assistir com tranquilidade, tá? Eu vou continuar fazendo configurações de tunagens lá, o pessoal vai poder acompanhar passo a passo como que eu faço, aí fica bem mais fácil do que trazer um vídeo enorme aqui para o YouTube. E para a gente continuar com essa série de corridas no modo online, eu preciso da sua participação aí, deixando aquele like, manda aquele salve para mim nos comentários para gerar engajamento, e outros inscritos do canal aí vão ser avisados, até os inscritos aí que estão reclamando que estão sendo desinscritos do canal, não sei porquê, mas dá uma conferida aí se você é inscrito aí, porque talvez você pode estar desinscrito do canal. Corrida online número 2, agora a gente vai de Dodge Viper 2008, condições de pista na primavera, para esse carro aqui não tem problema, porque ele está usando o pneu de rali, então ele tem uma aderência muito, muito boa, além de ser um carro que eu recomendo para quem está iniciando no Forza Horizon, tá? Configuração de tonagem compartilhada. Eu estou achando bacana porque depois que eu comecei a fazer lives na Mixer, todos os lobbies estão lotados agora, porque o pessoal me vê online, né? Antes o pessoal reclamava porque eu não ficava online, era porque eu não estava fazendo lives, agora quando eu vou fazer lives, eu fico online, o pessoal me segue, tá? O pessoal vai lá para a Mixer, aí a gente troca a ideia, eu gosto quando o pessoal está lá na Mixer, porque eu posso fazer lobbies com carro padrão, tá? Uma configuração, por exemplo, a gente faz uma corrida só de Mazda RX-7, por exemplo, aí vai todo mundo de Mazda RX-7, mesmo a configuração de tonagem. Enquanto quem não está acompanhando a live, né? Pode entrar com outros carros aí, que é o problema, mas pelo menos o pessoal está me seguindo lá na Mixer, está acompanhando as lives lá, então dá para a gente fazer um campeonato legal. Estou gostando muito disso e eu estou até com o pé atrás, porque assim, eu ganhei o novo Need for Speed, eu ganhei para PC, e meu PC não vai dar para mim gravar e postar no canal. Aí minha mãe falou para mim, você fica mais até o dia 5 fazendo lives aqui em Goiânia, que eu compro o Need for Speed para você versão do Xbox. Aí eu, opa, beleza, versão do Xbox já dá para a gente gravar umas corridas do Need for Speed. Agora eu parei para pensar, cara, eu estou precisando de um headset. Se você, assim, a qualidade desse headset que eu uso aqui é muito fraca, eu acho muito fraca. E o dinheiro que dá para comprar o Need for Speed é para eu comprar aquele headset da Razer, que é mais barato, uns de R$280. Então eu estou com o pé atrás aí para continuar fazendo corridas do Forza Horizon, comprar um headset que tenha uma qualidade melhor e fazer vídeos melhores, e aproveitar o Need em outra oportunidade, né? Porque a gente tem que priorizar a qualidade do conteúdo dos vídeos. Corrida número 3 de velocidade, agora a gente vai de Audi RS6 2015, um carro também que está com kit, só que esse kit aqui não é da Rocket Bunny, eu acho que é um que o Forza deve ter projetado, né? Que a maioria tem uns aerofólios bizarros. Mas é isso aí, se você quiser participar das nossas corridas aqui em lives, é só me seguir lá na Mixer, tá? Vou deixar o link fixado aí nos comentários, tá? Não se esqueça, é bom lembrar sempre, deixa aquele like e manda aquele salve para mim nos comentários, tá? É que nem tem um... Eu estava lembrando agorinha que o Apio tem uma história que ele sempre me fala, e eu nunca esqueço, é que cada escolha é uma renúncia, principalmente para canais pequenos, né? Eu estou naquela, eu estou precisando de um microfone, de um headset que tem um bom microfone, né? Aí tem aquele negócio, ou eu compro um headset com um bom microfone, faço lives com uma ótima qualidade, tanto para mim quanto para os espectadores, ou eu compro Need for Speed e continuo com um headset e é fraco. Então é uma coisa assim que a gente tem que... E outra também, outra questão que eu estava, era comprar uma cadeira boa ou comprar um monitor. É lógico que eu prefiro um monitor gamer, né? Eu quero comprar um de 144 GHz com 1 MS e ele é de 23,6 polegadas. Um monitor que está muito barato aí no mercado livre, ele está na casa dos 900 e pouco. Lá na Kabum, ele está na casa dos 1.049, com certeza na Black Friday vai estar um preço assim, bem mais baixo. Então vai dar até para, por exemplo, comprar esse headset, comprar esse monitor e guardar um dinheirinho aí para comprar um headset. Porque de janeiro, com a doação da galera até hoje, eu consegui juntar R$ 1.200, vai dar para comprar esse monitor aí. E se sobrar um faleirinho ali, já vai dar até para comprar um headset aí para ter uma qualidade muito boa. E quando eu arrumar meu PC, nossa, eu quero fazer uma enxurrada de conteúdo, informações sobre jogos de corrida. E, pelo menos, tentar, né? Porque, assim, esses canais maiores, eles ganham esses jogos de graça. Então fica fácil, né? Os caras ganham, um trem que eu fico grilado e eu e o COD fica bravo. É que os caras ganham esses jogos de graça. Por que esses caras ganham esses jogos gratuitos aí, bem antes do lançamento, por que eles não mostram a configuração do jogo? Se tem como configurar o controle, configuração das câmeras, como que é o modo foto do jogo, sabe? Essas coisas, se tem como configurar o controle para você colocar o câmbio manual de um lado ou de outro. Essas coisas, porque os caras simplesmente, por exemplo, dá o jogo para o cara, para um criador de conteúdo grande. O que ele vai e faz? Ele fica fazendo uma outra carreira. Ele fica, grava um vídeo de corrida e posta. Grava outro vídeo de corrida e posta. E aí, aquela parte técnica de quem gosta mesmo de pegar o jogo para aproveitar ao máximo. Cadê essa parte? É que nem o grid. O grid não tem nada porque o criador de conteúdo não ofereceu nada. Vamos sinalizar com essa última corrida na neve, tá? Estou com a Mercedes AMG GT RPO, condições de pista. Essa aqui também é full neve do começo ao fim. Então você vai ver a diferença que é, olha só, tem um caimã ali. A diferença que é correr com um carro que nem um caimã que eu corri no começo e correr com um carro aqui que ele tem uma aderência muito boa, tá? Mas só que a diferença de desempenho desse carro aqui comparado com o caimã nessas condições aqui é, nossa, o caimã é muito mais bravo. Agora, uma coisa que eu achei interessante. Esse carro aqui no seco, eu já prefiro ele do que o caimã, tá? Então fique esperto. Na hora que você for pegar o caimã, olha só, eu tive que parar o carro na curva. Mesmo assim, eu encostei na parede com a ajuda do pessoal também. Lembrando, link da Mixer fixado aí nos comentários, tá? Me siga lá. Mano, o que ele tá fazendo com a caminhonete aqui nesse jogo? Pelo menos aqui não é cross-country, né? Então, acho que não tem necessidade. É porque o pessoal ainda não achou uma boa configuração pra andar nessas condições de pista. Mesmo o aventador, cara, eu achei o caimã muito melhor na neve do que o aventador. Olha só, eu tenho que parar o carro. E mesmo assim, ele joga uma traseirinha ainda. Olha só, sobre a questão do need, eu quero muito esse jogo. Quero, quero muito, muito, muito mesmo. Só que eu tenho que priorizar a questão do headset, cara. Eu queria trocar logo. Mano, eu quero trocar esse headset há anos atrás. Só que eu tô na esperança de uma coisa. Chegar a Black Friday, eu consegui comprar um monitor barato. Um monitor bom, né? Que nem esse da Acer que eu achei muito bom. Ele barato. E ainda dá pra comprar um headset da Razer pelo menos um dia entrada, sabe? Não, da HyperX. Eu quero da HyperX. Tem um lá que é 250, alguma coisa. Se der pra me comprar eles, eu vou comprar o Need for Speed para o Xbox, tá? Aí sim, eu vou trazer o conteúdo do Need for Speed da forma que a gente deve, que o pessoal deveria trazer, né? Porque, que nem esse conteúdo do Forza Horizon que eu trago aqui, é o jeito que eu queria que a galera trouxesse. É a questão da configuração de tunagem, a questão de dicas de pilotagem, Que são coisas que eu fiquei perdido no começo do jogo. Eu tive que conhecer a galera que anda muito, muito bem no jogo, pra mim absorver essas informações. Então eu vi a necessidade do pessoal aprender isso também, porque senão a galera acaba abandonando o jogo. Talvez o Need for Speed é um excelente jogo. O problema é que o pessoal não conseguiu absorver, porque os influencers têm esse nome, não é de bobeira. É porque eles influenciam mesmo. Tanto que o Grid, na minha opinião, acabou o Grid, porque o que a galera fazer era só correr e mais nada. Beleza? Espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo.